No sume-se é o colégio de e 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 o colégio de Todos os 5 metros, nós criamos uma planta que se chama borrache, não sei se você conhece. Então, o borrache, o que nos ofereceu como serviço? Ela evitou a limaça de atacar os chãos. Essa semana, nós não fizemos. Todos os chãos foram atacados, devastados. Então, por isso, nós precisamos verificar os fatos, e depois, nós levamos os fatos para ver se é verdadeira, se é verdadeira, se é verdadeira, se é verdadeira ou não. Bom, há também problemas de... problemas fangicos, que são ligados aos aléas climáticos, principalmente para a pome de terra. Bom, para a pome de terra, nós usamos, porém, porém, para reforçar, mas quando as coisas são sérias, nós passamos a um produto de origem biológico, que é o óleo de Nimes, que provém da África. São óleo que foram confeccionada para ser feitas como fangicidas. São fangicidas extraordinários. D'ailleurs, nós usamos mesmo em convenção. E é biodegradável também, não é nocível para a saúde. Então, eles têm um effaço fangico, um effaço insecticida, um effaço acaricida. Nós usamos mesmo para arboricultura contra os acariens. Bom, vamos tentar explicar por que nós fazemos assim. Não é só para fazer de ser jolies, nem para s'amuser. Para fazer pousser algo, a primeiro, tem que se preocupar do sol. E uma das enormes erradas da nossa época, da nossa época antes de você, mas até mesmo antes de você, foi a destruir o sol. Não apenas no Maghreb, nem na África. No mundo todo, os campeões são os Américos. Nós, ao invés de abimermos todos os anos, um pouco mais o sol, com nossa forma de cultiver. Todos os anos, nós vamos melhorar um pouco. Nós vamos melhorar um pouco. Então, aqui, nós partamos de zero. Nós podemos, mesmo éventuellement, os que estão na conférença este dia vão ver, nós podemos, nós podemos fazer uma criada de um jardim, com um macadam. O macadam, você sabe o que é? É o bitume que roule as motos. Isso funciona. Isso funciona. Isso funciona. Não vamos fazer isso aqui. Nós fazemos isso como? Antes de tudo, não se imaginar, é preciso achar coisas difíceis. Nós fazemos com o que temos em casa. Magnifique demonstração este dia. M. o jardimista, s'il vous plaido. O que é 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 que é. É que 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 é Então ele vai trabalhar para nós, ele vai te explicar como é. Aqui também, com o que a gente tem, normalmente, eu queria uma massa, uma haja, não tem. Então ele me disse, ele tem uma pioche, se você quiser, eu não posso fazer, eu sou attachado. Mas isso eu sei fazer, vamos lá, com a pioche, 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 com a pioche. Vamos lá, meu Deus, isso começa mal, bom, isso acontece, é como isso, é um accidente, Então, vamos lá, vamos não fazer perder tempo, vamos explicar como isso funciona, não se preocupe. Não se preocupe, isso acontece, vamos se desbrouiller, o que é preciso que l'on explique, é que se esclate do bolo, como isso, vamos colocar do bolo, vamos tapizar o sol completamente com o bolo, do gros bolo, mais o mais do gros bolo, mais do gros bolo, mais do gros bolo, mais do gros bolo, vamos lá, depois disso, se você quiser, eu espero que as cisailles não vão se cassa, vamos buscar, vamos buscar a branche, senhor direteiro, se você quiser contribuir ao trabalho collectivo, não, aportem a branche, se você quiser, aportem-se, com a cisaille, aqui, você pode colocar dentro, obrigado, eu vou ver se isso vai funcionar, e lá, isso, isso faz parte do trabalho de preparação, vamos fazer funcionar isso, como isso, e vamos couper o mais pequeno possível, se eu tinha um secador, seria melhor, mas vamos fazer com isso, sempre, e vamos continuar como isso, assim de suite, vamos colocar do gros bolo, do pequeno bolo, eu achei também uma merda, isso normalmente não interessa a ninguém, são os bolo, não há de bolo, não há de bolo, não há que de bolo, e isso é uma das melhores bolo, porque esse bolo vai se descomposar, e, em plus, ele vai se colocar nas interstices entre meus gros bois e meus pequenos bois, então, isso é ideal, tudo isso, não foi preparado, isso foi em place, como por hasard, que seja em lugares ou em villas, vamos fazer com o que temos aqui, eu trouvendo, se você quiser, senhor jardinier, também, outros morceos de bolo, vamos colocar todos os pequenos, o gros, vamos ver depois quando vamos reparar os outros, então, tudo isso, vamos garnir todo o sol, como isso, de bolo, alguém sabe o que há dentro do bolo para que ele seja bom para... não os professores, alguém pode me dizer, no bolo, o que há de interessante para que isso pousse? por que o chapéu, o que eles põem aqui... mas, o que ele se chama? o carbono, tem o carbono, tem o carbono, tem o carbono, tem o carbono e a dois coisas que vamos buscar, tem o carbono e a azote, o azote, o encontro dentro dos déchets verts, então, agora, vamos prender a mesma brilheta, vamos voltar lá-bas, e vamos perceber que, em nosso terno de ordures, os déchets, não são bons os déchets, mas há ainda de ressources, mas há muito de déchets verts, e vamos vir lá-dessus, cobrir tudo o carbono com de azote, que vamos prender nos déchets verdes. Os déchets verdes são as ervas de tonte, são as branches de árvores que l'on a coupadas, é do fumier, todas essas coisas que são des déchets, são des ressources. E ao fur e à mesure que vamos colocar as diferentes couches, essa técnica se chama as lasagnes. Não as lasagnes que l'on mange. Porque as lasagnes? Porque vamos colocar couches alternadas de carbono e azote. E ao fur e à mesure que vamos les mourir. Porquê? Tu as a resposta? Vamos les mourir para que eles nos donem de azote. Não, tu me dira de fazer ailleurs, para os champignons. Para os champignons que estão aqui e os verres. Os verres vão vir depois. Esse bolo, se ele resta sec, completamente sec, ele vai dar nada. Mas se eu o mouir, l'expérience mostra que, très vite, mais très très vite, vai haver de champignons. Quando a été se promener, se promener, como se promene aqui, nos villages, onde a vus as coisas que haviam été mises em place há alguns tempos, a vários endroits. Quem en a vus? Quem en a vus? Nós vimos os champignons que sortem. Os professores de SVT expliquerão que os champignons, d'abord, dão de nutrimência. Mas isso dá também, no sol, de réseau de microrisation. A microrisation, é a fabricação dos champignons. Mas os champignons, não é apenas uma pequena que sort assim, é todo um conjunto que está no sol. Então, eu não sei se você iria tudo à l'heure na fabricação do Kiole, mas na fabricação do Kiole, o met o composto na torre central, o met tudo a mesma coisa no sol, porque os champignons, com essa microrisation, não só fabricam de nutrimência, mas os transportam, e também transportam, e também arrosam, que o centro. Mas, para começar, para começar, quando a gente vai reparar, quando a gente vai reparar os outros, vamos cassa em um pedaço, como assim, se você quiser, é muito bem, é muito bem, é muito bem, é muito bem, com todos os sols, com todos os interstícios, com todos os corpos, com pequenos, com pequenos, com pequenos, com pequenos, com pequenos, com aminoühren, comHS, e assim, nós já enго prévremos, com plástico! Você vê o личo, arrcula, Você vai ver uma espécie de chuvinia, como assim, quando a terminou. Mas o que eles fizeram? Não são saladas? Tem chuvinia que põe? O que é? 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 É? É você. O que é? O que é? O que? É O que é? O que é? O que é? É a 20 20 21 23 24 E eu não vou arrosar minha buta que por aqui, de mesmo que o chio não será arrosado que por aqui, porque a água vai ir ao fundo, vai descomposar o bolo, vai produzir des champignons, vai produzir des filhos de microrização e vai distribuir os nutrientes e a água sobre todo o sistema. Quando a faz isso bem com as coisas, isso pode funcionar durante 10 anos. É muito trabalho no início, mas é algo que dá de uma riqueza nutritive para 10 anos. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai raconté ? Não, sim, eu comprei, mas é-se-qu'il faut mettre l'eau au départ ? A chaque couche, on met une couche, on arrose. Mais avant de mettre la première couche ? Non, non, pas d'eau. Mais là, c'est humide, il n'a plus, c'est très bien. Ce qui est important, c'est que quand on aura mis tout le bois, on arrose le bois pour qu'il soit mouillé. On met les branches, on arrose pour qu'il soit mouillé. On met les feuilles, on arrose. On met le... C'est ça le système de lasagre. Oui, complètement. Couches par couches. Couches par couches. Et quand on va mettre le verre dessus, là, on prend la cisaille, et comme quand à la cuisine, on hache le persil ou des choses comme ça, là, il faut hacher complètement le verre pour qu'il passe bien dans les trous. Et il faut... Après, quand c'est fini, on ne marche jamais dessus. Jamais. Mais quand on... Mais quand on... Quand on fait le travail, on marche dessus pour le tasser et bien faire rentrer les choses. Parce qu'après, ça va descendre, comme ça. Moi, la première lasagne que j'avais faite, j'avais fait juste au ras de ma caisse, un an après, j'avais fait 40 cm de haut. Un an après, c'était descendu à 20 cm. Donc, il faut faire d'abord une butte pour qu'il y ait de la réserve pour que ça descende, que ça descende. Mais en plus, il faut, pendant qu'on le fait... Ah oui, j'ai oublié. Entre chaque couche, je mets une pelletée de terre aussi, un petit peu. Là aussi, ça va rentrer. Et on arrose. On met la couche suivante, une pelletée de terre et on arrose. Et à la fin, on met sur le tout... On ferme avec la terre que l'on a décaissée. Mais est-ce qu'on peut planter sur ces lasagnes ? Ah ben, tout de suite. Il n'y a pas de problème. Oui, mais il ne faut pas le mélanger pour enrichir... Non, 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 non. Ah ben, les lasagnes... Ah non, 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 non. C'est pas du tout comme un compost. C'est pas comme le compost. Ça, le compost, la question que pose la dame, c'est... Le compost, on le laisse se décomposer dans un endroit et on va l'utiliser dans un autre. Ici, toutes ces matières qui vont se décomposer, elles sont là pour enrichir. C'est la plate-bande sur laquelle vous avez cultivé. Ça, c'est pas un compost supplémentaire de réserve. C'est une plate-bande de culture. Je pensais que c'était une autre forme de compost. C'est une autre forme, mais qui est utilisée sur place. C'est une autre forme de compost qui est propre, où il n'y a que... Il n'y a pas de déchets alimentaires, pas de déchets. Ça dépend de ce qu'on appelle les déchets alimentaires. Pour moi, tous les déchets sont propres. Tous les déchets sont des ressources. Parce que là, dans votre lasagnes... Attends, pardon. Je m'excuse. Mais là, dans votre lasagnes, vous n'allez pas prendre du compost ou de la matière organique fraîche, Le fumier que je mets, il n'est pas trop décomposé. Il va finir de se décomposer là-dedans. Il faut simplement... Pour le fumier, il faut faire attention... Et ça dure combien, s'il vous plaît ? Ça dure combien pour que ça soit... Une dizaine d'années. Non, non. Ah, la décomposition ? Pour pouvoir après planter la décomposition. Ce soir. Ah, d'accord. On peut travailler tout de suite. Ah, fertile. Elle reste fertile 10 ans. Elle reste fertile 10 ans, mais on peut travailler ce soir. On peut sur place planter... Alors, par rapport à ça, il y a un jardinier bio qui est ici, qui sait ça mieux que moi. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que si on a mis du fumier qui est trop frais, qui n'est pas décomposé, ça peut brûler. Ça peut brûler quoi ? Ça peut brûler s'il y a des plantes qui sont déjà sorties et qu'on le met contre, ça va leur brûler la peau extérieure. Et si on a semé des graines trop près, si le fumier est trop proche du haut et que les racines viennent toucher le fumier, ça peut mourir, effectivement. Mais si le fumier est mis là, les racines qui sont là, elles ne vont pas tout de suite venir le toucher. Donc on peut semer tout de suite. Voilà. Il y a émission d'énergie. Pardon ? Il y a émission d'énergie. Ah, complètement. Alors, ce que j'ai expliqué ce matin à vos professeurs, si vous voulez, c'est que le système que nous faisons ici et surtout dans le keyhole qui va être fait, c'est qu'au lieu de faire du compost dans un coin et de le transporter après, on va utiliser l'énergie qui est donnée par ce compost. Est-ce que vous avez une idée de la température ? Je voudrais que quelqu'un parmi vous, parmi les élèves, me donne une idée de température au cœur d'un compost qui marche bien. Une idée. Combien de températures ? Par exemple. Un exemple, donnez un chiffre. Pour savoir, ce n'est pas grave de se tromper. 15. 15. La température de ta peau, c'est combien ? 30. 37. 37 degrés 5 le matin, c'est ça, d'accord. Bon, pour avoir une idée, c'est plus ou c'est moins le compost ? C'est moins, c'est plus. C'est moins. C'est moyen. C'est moyen. Un compost bien fait, c'est quoi ? Un quoi ? Attends. Un compost bien fait, c'est un mélange de carbone et d'azote, on a vu, et d'humidité. Si on met des feuilles du brun et du verre de l'azote en couche alternée en l'azote et qu'on mouille, ça peut monter jusqu'à 60 degrés. Ça brûle. Il y a des endroits qui ont été montés de façon expérimentale, mais qui fonctionnent, où, pas un petit compost comme ça, mais un gros compost de plusieurs mètres cubes, on crée dedans des serpentins en cuivre qui alimentent en eau chaude un hôpital. Bien sûr, c'est vrai. Donc, l'inconvénient, enfin, l'inconvénient, ce qui est dommage dans un compost, c'est qu'on le met au coin là-bas et il fabrique toute son énergie au coin. Je préfère qu'il la fabrique chez moi, au travail. Il vient travailler chez moi. Ici, toute cette énergie, il va la dégager ici, il va la dégager là-bas. Dans les travaux pratiques que vous pouvez faire, faites l'expérience avec vos élèves d'empiler dans un endroit, vous prenez un bidon, par exemple, quelque chose de fermé, un pot un peu plus grand. Vous allez empiler du carbone et de l'azote à proportion à peu près de 80% de brun pour 20% de verre. Vous allez l'arroser, mais pas le tremper. Il ne faut pas que ça fasse de la soupe, parce que ça ne va pas marcher. Vous allez faire en sorte que ce soit bien humide partout. Et vous leur faites mettre la main dedans, vous allez voir. C'est entre 60 et 70 degrés. 70 degrés, c'est vraiment un maximum. Mais 60 degrés, oui. Et l'intérêt, justement, c'est que le compost, en se décomposant, en provoquant cette chaleur, détruit beaucoup de maladies et beaucoup de bactéries qui ne sont pas bonnes. Donc, c'est la chose la plus précieuse dans un jardin, c'est effectivement le compost. On peut le faire dans son coin et transporter le résultat du compost dans les plates-bandes, mais on peut le faire directement dans les plates-bandes ou au cœur du keyhole, comme vous le verrez après. Bonjour, voilà déjà, on vous remercie pour être passés dans notre association, et de nous avoir appris comment planter des plantations, grâce aux fumiers et aux ressources, à partir d'un matériel de bois. Ça nous aidera à soigner notre environnement et à combattre la pollution. On vous remercie vraiment de toutes ces informations que vous nous donnez. C'est un réel plaisir de vous accueillir dans notre pays. C'est un réel, c'est un réel, c'est un réel. C'est un réel, c'est un réel. C'est un réel, c'est un réel, c'est un réel. Une vraie de la vie de la ville dans notre pays. C'est un réel. Étonnne qui est très important. C'est un réel, c'est un réel. Il y a un réel... Leur du monstre de la vie. On a tout de suite. C'est un réel. Obrigado. Obrigado.